Para a Banoff e Pai começamos por fazer um crâmbulo de bolachas de aveia. Num copo de trituradora colocamos 6 bolachas, 1 quarto de colher de chá de canela, 1 colher de chá de cacau em pó, 1 pitada de sal e 2 colheres de chá de manteiga derretida. Trituramos tudo e reservamos. Abrimos uma vagem de baunilha, colocamos a polpa numa taça e juntamos 150 ml de natas. Batemos e incorporamos 2 colheres de sopa de açúcar. De seguida derretemos 50 gramas de chocolate em banho-maria e juntamos 1 colher de sopa de natas. Cortamos de forma a irrolar metade de uma banana, polvilhamos a outra metade com açúcar em pó e queimamos com uma sarita. Para servir, pincelamos a base de um prato com o chocolate. Por cima colocamos o crumble, a banana cortada em pedaços e a banana caramelizada. Adicionamos leite de manançado caramelizado, o chantilly, um pouco mais de chocolate e um pouco mais de crumble. Polvilhamos com açúcar em pó e está pronto!